Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil Se você é um afiliado do plano grátis, você tem um limite semanal de 20 reais Se você é um afiliado bronze, vai ser de 250 reais Se você é um afiliado prata, 500 reais Se você é um afiliado ouro, vai ser de 5 mil reais Lembrando que o plano grátis é completamente gratuito Virgem do dia 24 de março de 2017 Cuide mais da sua saúde e da sua alimentação Leia respeito, informe-se e poderá fazer melhores escolhas No amor, você fica cada dia mais certa do que deseja Nas amizades, você está mais receptiva, a fim de ouvir e ajudar Na escola, mantenha-se firme em seus objetivos e conseguirá boas notas